Olá, bom dia, caminhantes, sejam bem-vindos a mais um dia de leituras aqui no canal. Que bom que é ter vocês aqui mais uma vez, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Sim, porque nós já estamos nessa há cinco anos, pelo menos aqui no canal já estamos juntos há cinco anos. Eu já estou nessa missão aí há mais tempo, confesso. Mas enquanto eles estiverem trazendo mensagens para eu passar e vocês estiverem desse lado aí dispostos a receber, para mim está tudo válido. Eu confesso que eu sou extremamente feliz com o trabalho que eu desenvolvo. Não sei se eles estão de acordo, se eu ainda tenho muito o que aprender. Mas da minha parte eu estou muito feliz com aquilo que eu faço. Faço com carinho e sei que vocês já perceberam isso muitas vezes aí. Seja pelo cuidado com os cenários. Aliás, ultimamente eu tenho feito muito pouco cenário. Por quê? Porque eu estou aparecendo mais. Então, quando muito eu trago aqui, como eu trouxe separadores de montinhos. Ou quando eu encosto a mesa do lado de lá, que aí aparece o cenário que são os pássaros. Ou o final aqui, né? Das minhas mandalinhas. E aí eu coloco algum enfeite na mesa. Antigamente, quando eu não aparecia, eu tinha cenários mais variados. Concordo. Mas agora eu estou aparecendo, então não tem muito jeito. É uma coisa ou outra, né? Mas enfim, vamos lá. O que é que a gente vai falar hoje? É sobre alguma coisa que vocês pediram para a espiritualidade. Claro que cada um que vem até aqui tem um determinado pedido para a espiritualidade. Às vezes a gente até quer mais de uma coisa. Ah, eu quero amor, mas quero também uma questão financeira. Ah, eu quero uma estabilidade profissional. Fincar ali na minha carreira, terminar aquilo que eu quero. Mas também quero passar no concurso. Ah, eu quero ter um filho, mas também quero mudar de cidade. Enfim, cada um tem um sonho ou mais de um, né? E aí a gente vai ver o que a espiritualidade traz para vocês. Hoje, depois de um tempo aí de um longo e tenebroso inverno, que eu estava fazendo sempre muitas leituras intuitivas, né? Hoje eu recebi aí o comando de que vai ser tiragem de montinho. E aí eu não sei porquê, me deu vontade de pegar as minhas duas combis lindas aqui, que eu adoro essas combis. Eu gosto de miniatura, vocês sabem, né? Então, essa aqui vai ser a combi de número um. É a combi que tem uma... Uma... Ai, meu Deus, como é que chama isso aqui mesmo? Uma prancha de surf. Ah, até que eu esqueci. E é uma combi toda parecendo o destoque aí, né? Toda coloridona, para quem vai para uma vibe de praia, viajar com turma, sei lá o quê, né? Então, tá aqui. Essa combi mais modernosa. E a opção de número dois é para os amantes aí da tradição mesmo, né? Uma combi bem tradicional. Olha que coisinha mais fofa também, né? Aí aqui dentro não tem nada. Não tem... Essa aqui abre até as duas portas, não? Vamos lá. Ah, mas não vai dar para vocês verem de longe, não, né? Mas aí, abri. Olha lá. O sofazinho bem tradicionalzinho. Nossa, eu já andei tanto numa dessa. Meu tio tinha uma e quando ele vinha de Goiânia... Olha para você ver. Eu moro no interior de Minas. Ele vinha de Goiânia com os seis filhos. A galera de Goiânia aí sabe a distância que é, né? Para Minas. Ele vinha dentro dessa combi com os filhos. E quando a gente chegava aqui, juntava ainda mais os sobrinhos para ir passear no sítio, aí na casa de uns amigos. Bom demais, né? Melhores lembranças possíveis aí que eu tenho. Então, você vai se conectar com a sua energia dessa combi mais modernosa ou essa combi mais tradicional. E a gente vai ver o que a espiritualidade traz para você no dia de hoje. Bora botar os nossos óculos aqui. E para a combi número um aqui, aqui tem Love and Peace, né? Amor e paz. Bem essa vibe mesmo. Tem um monte de coraçõezinhos. Será que aqui tem mais uma energia romântica? Não sei. Não vou arriscar dizer que é isso. Eita, peraí, peraí, peraí. É essa aqui que vai. Não sei se isso aqui abre. Deixa eu ver, gente. Peraí, gente. Será que eu vou descobrir hoje que esse negócio aqui também abre? E eu nunca soube? Não. Não sei. Olha para lá. Isso não altera, né? Ai, eu quase arranquei minha unha aqui. Ô, Deus. É eterno. As mulheres aí sabem o que é arrancar uma unha. Dá até gastura. E esse aqui é para eu de cá. Bom, o que mais aqui que nós vamos ver? Sobre isso. De o que você pediu para a espiritualidade? O que pode estar chegando no seu caminho aí? Vamos fazer já a separação dos dois montinhos. Que aí é a hora que eu tirar a outra cobre da mesa. A gente já vê o que que vem. Dois oráculos das intenções para vocês. Vamos também de... Gente, essa cadeira está rangendo que é um horror. Não sei se é grafite em pó que a gente põe ou se é um óleozinho de máquina. Quem souber aí já me diz. Mas eu quero tirar essa barulheira aqui. Vamos lá. Aqui também a gente vai com três do tarô. Está virado. Vamos lá. E aqui também mais três para a segunda opção. Vamos de vida amorosa também. Afinal de contas, se a gente quer saber da espiritualidade, o que que está chegando, a gente tem que abrir caminho para todo mundo. Tem gente que vem atrás de trabalho, outros de vida pessoal, outros de amor. E está tudo certo. Vamos ver o que que vem para o caminho de vocês. Vamos lá. O que que é que você pediu para a espiritualidade versus o que que está para chegar? Eita. Pronto. Um recado dos anjos também. Hoje nós vamos fazer uma tiragem completinha aí, tá? Paralhe cigã, claro. Imagina se a gente vai deixar eles calados. Eles nem aguentam, né? Eles querem falar também. Vamos lá. E mais uma para cá. O que mais, hein? Tá. Vamos de oráculo cigano, tá? Uma carta também do oráculo cigano. Prontinho. Já escolheu? Se não escolheu, pausa o vídeo agora e pensa realmente em qual das energias você se conectou mais, tá? Porque a partir desse momento eu vou, então, fechar essas portas aqui, então. Opções encerradas. Vamos afastar esse baralho aqui com essa Kombi. E bora falar... Ô, Kombi, fica quietinha. E vamos falar dessa Kombi aqui, então, bonitinha. Olha, o que é que tem de recado da espiritualidade pra você no dia de hoje. Começando pelo tarô, o que é que tá pra chegar pra você? Carta do carro. Aqui meio que tá dizendo, olha, você pediu pra espiritualidade mudanças, não é? Pois bem. O carro fala com você que se você não se movimentar, não colocar coisa pra circular aí, não vai. O carro fala, aqui ó, tá vendo que o duendezinho tá segurando as rédeas aqui dessa mini carruagenzinha com as formiguinhas aqui na frente? Pois é. Você, de alguma forma, precisa segurar as rédeas também dessa carruagem aí pra sua vida andar, né? Aliás, não é nem segurar só as rédeas. Quando a gente segura, você não deixando frouxo, porque senão se você deixa uma carruagem frouxa na sua mão, os cavalos vão correr pra direção que eles quiserem. Eles são muito mais fortes, né? E, inclusive, pode dar ruim, porque um cavalo pode vir pra cá, o outro queria vir pra cá. Você pegando as rédeas dessa situação, você vai jogar a vida, a sua vida, no caso, na direção daquilo que você precisa, né? Aquilo que precisa chegar ou até onde você quer seguir aí. Mas a carta também fala que aquilo tudo que você quer alcançar vai chegar pra você. Mas você precisa se empenhar, você precisa se movimentar e decidir que é isso mesmo que você quer fazer. Então, tudo aquilo que você sonhou, aquilo que você investiu, de uma certa forma, vem pra sua vida. Vem uma recompensa bem bacana, tá? Outra notícia boa, a carta do carro não fala de demora. Ela fala, inclusive, de uma coisa que vai acontecer de forma acelerada. Pra muitos de vocês, tem algo que já está chegando na sua vida aí. O oráculo do tarô, do, perdão, baralho cigano aqui pra você, veio com a carta da montanha. E eu vou começar também por ela, tá? A mensagem fala o seguinte, é a carta da montanha. Pra muitos aí, o que é a montanha? É um grande obstáculo. Talvez você esteja passando aí por uma situação onde você acha que isso é um obstáculo muito grande pra você chegar naquilo que você quer, né? Mas é que fala, esses obstáculos aí, que você quer ultrapassar, na verdade, são vencidos com perseverança, com otimismo. Ou seja, você precisa acreditar que isso vai acontecer. E com justiça, a coisa vem bonitinha, pianinho pra sua mão. Toda situação... Perdão. Saúde, amém. Toda situação deve ser analisada por diversos ângulos, usando de razão e equilíbrio, ponderando. Assim como aqui a gente falou do cavalo, pra um lado e pro outro, né? Você vai ter que ponderar qual caminho você vai seguir. Aliás, essa é uma das questões também do carro. O carro, no baralho das bruxas, fala muito isso. A bruxinha tá num triciclo, tem uma setinha escrita assim, this way, ou seja, esse caminho. Ou a outra aqui, that way, ou esse caminho. Então, a vida vai te colocar nesse caminho ou nesse caminho. Eu diria até que ainda tem esse do meio. Você vai por esse, por esse, ou por esse. E você vai escolher, tá? Então, aqui tá dizendo que você vai ter que escolher entre razão e emoção e ponderar aí por diversos anos, usando ângulos, usando razão e equilíbrio, né? Mas, claro, tendo como alicerces a questão da valores morais, valores éticos, aquilo que é importante pra você e a sua felicidade. Só assim, então, vai ter justiça. Mas, não descartou aí de você conseguir aquilo que você quer. E aqui tá falando que você vai vencer. Então, se você perseverar, se você for atrás, aquilo que você pediu a espiritualidade, vem, então, aí pro seu caminho, tá? Continuando aqui, então. Baralho cigano, trouxe pra você a carta da mulher. Pode ser você aí nesse momento. A carta da criança. E a carta do jardim. Baralho dos anjos veio, ouça a sua intuição. Anjos do amor trouxe, abra a sua mente. Trouxe romantismo, que existem sentimentos que são sinceros aí, são inclusive recíprocos, tá? São dignos de serem vividos, pra quem trouxe um questionamento da espiritualidade aí, sobreviver a uma questão amorosa aí. E, inclusive, trouxe reconciliação. Mas a gente já vai falar sobre isso. Tá dando pra ver ainda, tá, né? No baralho, no tarô aqui, dos anjos, veio a carta da roda da fortuna. Outra carta também maravilhosa. Um nove de água, seus desejos tornam-se realidade aí. E a carta do sonhador, um salto de fé. Gente, essa seleção aqui já saiu numa tiragem mais antiga. Veio quase que como uma confirmação. Quem tá comigo há mais tempo vai lembrar disso aqui. Veio a carta da abundância e a carta do renascimento, com a carta da fênix também, no oráculo das intenções. Então, vamos fazer um apanhado aqui, né? Aquilo que você pediu versus aquilo que tá vindo pra sua vida. Você pediu que os seus desejos fossem realizados. E a carta do nove de copas fala, ok, e eles serão, tá? As suas preocupações vão desaparecer. A gente tá trazendo, então, uma grande realização pra você. E aí, você vai adaptar dentro daquilo que você trouxe dentro do seu coração, daquilo que você perguntou. Porque aqui veio, ouça a sua intuição também. Os seus desejos tornam-se realidade. E a carta da roda, que também é o número 10, fala do final de um ciclo aí pra você. Traz Arcanjo Miguel, traz a roda. Que nesse momento você pode estar na parte baixa da roda, mas aqui você vai girar e a coisa vai fluir, né? A roda fala de um grande momento de mudança positiva aí na sua vida. Que tem uma situação que avança repentinamente, ou seja, ela reconfirma aquilo que o carro tá trazendo, né? E que sim, a sorte tá do seu lado. O nome dela, roda da fortuna, não é à toa. Vem aí uma fase de abundância, de prosperidade, de dinheiro. Mas claro, abundância e prosperidade não é só dinheiro. Pode vir aí também outras coisas, podem vir, né? Outras coisas aí ligadas, inclusive, a amor. Porque se a gente for parar pra pensar, tem romantismo e tem uma reconciliação aí na sua vida. Eu sei que pra muitos aí, nem querem uma reconciliação. Tipo assim, não ri, na verdade eu até preferia que viesse alguém novo. Eu nem tô disposta a dar oportunidade pra mais ninguém, não. Ok. É aquilo que eu sempre falo. Não é o que você quer? Só descarta, né? Fecha esse ciclo com essa pessoa que vai bater na sua porta, porque ela vai bater. E depois segue adiante e se abra para o novo. Lembrando que se a carta do carro veio, é você que vai tomar as rédeas e que vai colocar isso aí pra seguir no caminho que você quer. Lembra que eu falei? Vamos supor, essa pessoa pode até vir pro seu caminho aí, pra uma reconciliação. Tem esse caminho, this way or that way. Tem esse caminho aqui. Às vezes ficar com essa pessoa, essa reconciliação vai estar nesse caminho de cá. Mas você não quer, você vai fechar esse ciclo com essa pessoa e seguir pro caminho de cá e vai esperar uma outra pessoa aparecer na sua vida. Porque também veio, abra a sua mente. E pode ser que a pessoa que você sonha, esse criaturo, essa alma gêmea, seja muito diferente ou dessa que passou pelo seu caminho, ou de alguém que ainda vá chegar na sua vida e você vai ouvir a sua intuição e vai se permitir viver uma nova história. Quem sabe, pra muitos de vocês aí, o nove de água que fala seu desejo vai ser realizado, diz respeito a esse criaturo voltar pra sua vida, mas pra outros aí, não, encerra esse ciclo pra mim, me faz aparecer um novo amor, uma pessoa totalmente diferente, né, de tudo aquilo que eu queria e vai aparecer. Aí, tá nas suas mãos, seguir ou não isso. Porque a carta do louco, do sonhador, ligado ao arcanjo de Metatron, fala pra você dar um salto de fé e seguir os seus sonhos. Quem sabe, muitos aí estão em algum relacionamento já antigo e você já não ressoa mais com essa história, com esse relacionamento e você quer viver uma nova história, quer mudar de cidade, quer mudar de emprego, quer começar algo do zero. Ei, eu vou partir atrás, eu vou realmente dar um salto de fé. Nessa outra leitura que eu disse que essas três cartas aqui saíram iguaizinhas, mas eu acho que não foi por agora mesmo não, foi bem lá pra trás, mas eu ainda tô com essa memória muito ligada aqui. Eu lembro até de ter dito isso no dia, gente. Vocês percebem que o sonhador, se você assistiu essa leitura, coloca nos comentários pra mim, o sonhador tá com o pezinho aqui, como se isso aqui fosse um portal. E a carta do Arcanjo Miguel aqui, né, que é o 10, parece que isso aqui também é uma moldura, como se fosse um grande portal, né, uma moldura de um espelho, onde através do espelho, os espelhos são portais também, né. Então, bom, mas isso já é outra história. Então, eu lembro que eu comentei isso aqui também, tá. Então, existe essa energia. Passando pro oráculo das intenções, vocês vieram com abundância e renascimento. Pra muitos, então, não vai bater a carta da reconciliação aqui, eu ia falar reconstrução, porque sim, né, a renascimento engloba uma reconstrução. Porque a carta da Fênix fala de você retomar antigos projetos aí, retomar ideias que ficaram pra trás, e quem sabe você vai começar uma nova vida, a carta do sonhador fala que você vai se jogar num novo esquema aí, e aí sim, pra alguns que vão talvez até se separar aí do relacionamento amoroso, você vai começar uma nova fase, onde você vem como Fênix. Você percebe que você tá empoderada nesse momento? Você já tá muito mais forte das coisas que você passou? E é isso que vem pra você. E a carta da abundância fala que se você assumir essa posição, né, de merecimento, de que você quer viver isso, a vida vai te sorrir e virão coisas muito mais abundantes pra você, tá? Então, o nove de água fala de abundância, roda da fortuna fala de abundância, e a própria carta da abundância do oráculo das intenções. Se você pediu isso à espiritualidade, tenha certeza que é o que tá chegando pra você aí, tá? No baralho cigano, vocês vieram com a carta da mulher, que pra mim são vocês aqui na história, mas pra algumas de vocês aí, você tem uma mentora muito forte. Pode ser uma tia, uma madrinha, a sua mãe que já está desencarnada, uma avó, ou uma mentora. Vamos supor que você é reikiana, né, então você tem uma mentora que te acompanha aí, né, uma mentora de reiki, mas pode ser uma mentora, uma guardiã, qualquer outra coisa aí. Mas, se não for isso na sua vida, é você aqui. Eu vejo você olhando muito fixamente pra algum ponto aí, que é como se você quisesse, bom, é pra ali que eu vou, né? E aí me traz essa energia do foco do carro também, né? Na direção que você tá indo, o que você vai fazer. E outra coisa aqui, é, o carro fala desse foco, e é você olhando pra essa direção, como se, assim, pra algumas de vocês, vocês estão prestes a dar esse salto de fé aqui, do louco, né, do sonhador, de se arriscar, de começar uma vida nova, e você tá muito convicta de que vai fazer isso. Claro que você, no fundo, sabe que vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas você tá disposto a fazer isso, e é melhor que você faça mesmo, tá? Porque esses obstáculos aqui, que ainda estão no seu caminho, serão vencidos, com toda certeza. Você vai analisar a situação sobre vários ângulos, aí você tá olhando, você vai tentar entender isso, mas no final das contas, você vai ouvir a sua intuição, e você vai seguir adiante, você vai retomar os seus projetos, e eu posso te assegurar que os seus desejos se tornarão realidade, você vai deixar as preocupações pra trás, você vai dar esse salto de fé. Lembrando que, pra quem veio com a energia do amor, né, tem uma energia de romantismo muito forte, pra quem tá começando uma história, agora, se você tem dúvidas, esse relacionamento, é dos dois lados, é recíproco, essa pessoa gosta de você também, mas tá pedindo pra você abrir sua mente, porque às vezes essa pessoa é diferente mesmo de quem você imaginava, e tá vindo com uma outra energia, e pra alguns, claro, é reconciliação mesmo, tá? Mas também veio a carta da criança pra vocês do Maralho Cigano, ou seja, uma energia de algo novo, de renovação, e o que eu percebo aqui também, é como se vocês tivessem começando a viver esse algo novo, tipo assim, com uma energia de criança, sabe quando a gente retoma os projetos aí, e volta numa vibe de criança interior, eu tô dando voz pra minha criança interior aí, eu tô permitindo isso, sabe? E, é meio nisso aí, bom, eles tão me pedindo pra falar disso aqui, eu não tô entendendo bem o sentido, mas deixa eu entender, ah tá, tá, é, faz sentido, isso aqui, são, eu já mostrei isso pra vocês, são aqueles livros de colorir, né, que a gente compra em papelaria, em bancas, eu ganhei isso há muitos anos atrás, comecei a colorir, gostei tanto, e eu não tive coragem de jogar fora, aí me deu a ideia de fazer quadrinhos, né, esse aqui tá até amassadinho, tá gente, tanto que eu bato com a cadeira, mas aí eu fui colocando os quadrinhos todos, vocês sabem, eu tô longe ali do tripé, senão eu mostraria mais, mas eu acho que eu já mostrei, e é isso, agora eu entendi o porquê, ou quando eu começo, eu coloria demais em criança, sabe, e aí eu resgatei isso como uma terapia, logo depois do meu processo que eu passei, do colorir,